O que é o veículo? O que é o veículo? É o ecológico, utilizando o combustível amigo do ambiente. Rápido, uma vez que se desloca no meio aéreo. Seguro, tendo em conta que é totalmente controlado por meios informáticos, evitando o erro humano. E, acima de tudo, eficaz. Com a utilização de materiais como o nanotubo de carbono, uma variação da estrutura fisico-química da grafite, com uma resistência superior à do diamante e uma densidade reduzida, torna-se possível a concepção de um veículo aéreo leve e resistente.